Música Aconteceu na manhã deste domingo a quinta edição do Desafio Cariri Gurupi, 21 quilômetros que desta vez foram percorridos por 123 pessoas. A largada foi às quatro e meia da manhã em Cariri e os participantes desta bateria tiveram ainda veículos de apoio, acompanhamento dos bombeiros, além de pontos de hidratação. A quinta edição do Desafio trouxe ainda a oportunidade daqueles que preferiram correr a metade do percurso, onde do ponto de largada até a linha de chegada no Parque Mutuca, em Gurupi, foram 10 quilômetros. A quantidade de gente, 122 pessoas, me surpreendeu. Nós tínhamos feito com o intuito de atender 100 pessoas, mas me surpreendeu. O pessoal adquiriu as pulseiras, acordou às quatro horas da manhã e veio para o Desafio entre Gurupi e Cariri. Durante todo o trajeto, preocupação com a segurança, apoio do Corpo de Bombeiros, uma via alternativa para que as pessoas não ficassem expostas ao trânsito também. O tempo todo a gente ficava apreensivo, porque nós saímos já, basicamente, no escuro, às quatro e meia do Cariri para o Gurupi. Então, apoio de segurança, dois carros de apoio e o pessoal, assim, todo mundo levou a lanterna. Ninguém, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas o que acharam os participantes? Para o primeiro a cruzar a linha de chegada, todo o esforço valeu a pena. Para mim é uma honra participar aqui com a galera. Meu primeiro evento que eu participo aqui em Gurupi, sou de Paraná, Tocantins. E, assim, o percurso é ótimo. Gostei bastante, né? Que é um percurso plano, né? E que a gente pode correr num ritmo bem elevado, né? Aí fiz aí 21km em uma hora e 25 minutos, a média. Só tenho a agradecer a Deus aí, meus patrocinadores de Paraná, o Cléssio, e os demais lá de Paraná. Tenho muito a agradecer, viu? Valeu a pena o esforço. Isso, demais, viu? Todo esforço que a gente faz é ter uma recompensa. As mulheres também foram bem representadas e participaram da quinta edição do desafio, que é uma espécie de confraternização de fim de ano dos corredores de rua. Cumpri os 21km, foi a minha segunda vez que eu fiz, foi ótimo, maravilhoso. E é bom demais, eu incentivo todo mundo a vir junto com a gente, que é muito bom. O Soneca é adepto das corridas de rua e pôde participar junto com o seu grupo, alcançando bons resultados. Isso aí é um desafio que sempre acontece todo ano aí, né? É uma brincadeira que nós realizamos com a confraternização de todos os atletas de Gurupi. Esse ano foi top, maravilhoso, estava mais escuro um pouco, mas graças a Deus deu para todo mundo concluir o desafio, que é só uma brincadeira, né? Ganhou todo mundo? Todo mundo ganhou. O importante é completar a prova. Na chegada, os atletas ainda desfrutaram de um delicioso café da manhã, com direito a frutas, sucos e energéticos, além de batidas e até sorvete, para refrescar o calor. Hoje ainda é o sorteio de prints e vouchers de compras de produtos e serviços oferecidos por empresas parceiras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí